Subi no pé de pera pra arrancar uma pera A pera tava pôde, eu desci com a goiaba O trem anda no ar, o avião anda na linha A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha Vou falar de novo Subi no pé de pera pra arrancar uma pera A pera tava pôde, eu desci com a goiaba O trem anda no ar, o avião anda na linha A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha E vai novinha, e vai novinha, e vai novinha Vai tirar leite na galinha